O dia 10, fechamos o dia 10, pagamos 4 bilhões de reais, 4 bilhões total do FGTS. O que é medida provisória? 3 bilhões 260. O restante é aquele que foi demitido, aquele que está sacando para habitação, então a diferença de um para outro é essa. Então, o nosso pagamento apenas na sexta-feira foi 3 bilhões 260 milhões de reais provenientes da medida provisória. Apenas sexta ou até sexta? Apenas sexta-feira, porque sábado, movimento financeiro de sábado que nós pagamos, atendemos, ele só vai ser rodado na noite dessa segunda-feira. Então, só terei as informações, porque sábado o sistema financeiro funciona, mas só roda segunda-feira à noite. Então, essa é a nossa informação. Nossa previsão é que nesses próximos dois dias nós tenhamos também uma demanda muito grande. A expectativa de pagamento só para os nascidos entre janeiro e fevereiro é da ordem de 6 bilhões 970. Então, a princípio, estamos pagando praticamente só em um dia 50% daquilo que é devido pagarmos. Então, nós estamos aguardando que muita coisa foi feita no sábado, muita atualização cadastral feita no sábado. O sistema também só vai rodar hoje para que as pessoas, os trabalhadores, possam sacar a partir da próxima terça ou quarta-feira, porque são 48 horas o prazo para regularização de toda a atualização cadastral do Fundo de Garantia. Então, a nossa previsão é que nas próximas semanas esse número que já chegamos a cerca de 50% do pagamento a ser consolidado, nós tenhamos condições de aumentar cada vez mais nos próximos dias esse percentual. Sábado a demanda foi muito grande, tivemos mais de 530 mil atendimento nas agências da Caixa. Então, cerca de 1.400 agências abriram, 20 mil empregados da Caixa trabalharam nesse último sábado, e a nossa expectativa é de que hoje e amanhã, ao abrirmos mais cedo, antecipando duas horas do horário de funcionamento, a gente tenha um fluxo também maior de pessoas indo às agências da Caixa para regularizar a sua situação cadastral, tirar as suas dúvidas. O que é o número de pessoas que abriram contas na Caixa para poder receber o pagamento automático da IGTS? Se tem o número dessas aberturas de contas? Se você abre a conta da Caixa, você recebe o pagamento automático da IGTS. Nós não fizemos esse levantamento da abertura de contas, mas nós fizemos em crédito em conta, daqueles 3 bilhões 260 milhões de reais, nós fizemos em crédito em conta, cerca de 1 bilhão 890 mil reais foram creditados em conta de todos os trabalhadores. Então, muitos desses trabalhadores já tinham conta de poupança na Caixa, conta corrente, foram ao site 1 bilhão 890 milhões, foi o creditado em conta em função da medida provisória. Dos 3 bilhões 260, 1 bilhão 890 é crédito diretamente em conta, que não precisou da pessoa ir até uma agência da Caixa ou foi para fazer o saque nas lotéricas. Então, nós estamos falando desse atendimento nas agências da Caixa, nas casas lotéricas, nos correspondentes, nas salas de autoatendimento. Tudo isso foi o que foi pago já. Então, na conversa que tive agora há pouco com o presidente Temer, é uma injeção importante de capital na economia, de recursos na economia, que nós acreditamos que num primeiro dia, 4 bilhões de reais aplicados e pagos a essas pessoas, isso se transformará em outros investimentos no comércio, em todas as outras questões de liquidação de dívida, amortização de dívida, regularização de inadimplência dos trabalhadores e também o acesso a outros bens ou, eventualmente, a aplicação financeira desse recurso. O dado do primeiro dia já muda a previsão de vocês de 30 bi entrando em circulação? Olha, a nossa previsão sempre foi maior do que 30 bi, né? A 30 bi era uma ideia inicial quando se estudou a expectativa. Nós estamos avaliando que há uma possibilidade de ultrapassar 35 bilhões. O presidente, na conversa com o senhor, qual foi o estado de ânimo ao saber desses números, ao ver esses números? O que ele comentou sobre essa injeção da PUC? Olha, o presidente está muito satisfeito com a repercussão. É claro que o presidente acompanha também aquilo que todos vocês têm falado. A imprensa ajudou muito na divulgação de todas essas informações. Isso facilitou muito todo o acesso a tirar dúvidas. Então, muito disso foi graças à divulgação de vocês. E as notícias que surgiram nesse final de semana, elas foram muito positivas. O presidente está muito satisfeito e há uma possibilidade de, em algum momento, o presidente estar presente numa das agências da Caixa, num dia de pagamento, para que a gente possa... para que ele possa viver esse momento lá no local, com esses trabalhadores e perceber que a decisão que ele tomou, através da medida provisória, ela tem um impacto muito positivo com as pessoas e na economia, de uma maneira geral. Então, a percepção do presidente é de satisfação de uma medida adotada por ele ter tido essa repercussão positiva. Muito bem, muito bons comentários. Obrigado.